Bom dia, bom dia, meus amores. Tudo bem? Como vocês estão? Eu estou bem e creio que vocês também estão bem. Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos estudar estatística. Olha só! Nós vamos aprender como ler tabela, como produzir uma tabela. Nós vamos compreender e ler um gráfico. Quais são os tipos de gráfico sobre isso que nós estudamos dentro desse tema chamado estatística. É importante que cada um de vocês se coloque num lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante. Para título de organização, também é importante que você faça, por favor, coloque a data da aula. Tenha atenção, sublinhe aquilo que você não compreender. Pergunte no grupo de WhatsApp, aquilo que você não ficar claro para você. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula, tá certo? Eu leio daqui e você lê daí. Mas eu peço que você, por favor, leia com atenção. Professora, a aula é de matemática ou de português? Olha só! As duas disciplinas, elas andam juntas, de mãos dadas. Esse é um conteúdo que eu vou precisar fazer uma leitura interpretativa para unir a minha visão, a minha leitura visual e a minha leitura interpretativa. As duas vão andar juntas durante o estudo desse tema, que é estatística. Tá certo? Vamos lá! Primeiramente, nós vamos saber o que é uma tabela. Para que a gente usa uma tabela? E qual é a importância do uso dessa ferramenta? Tabela é um recurso útil em jornais, revistas e outros meios de comunicação. Tá certo? Vamos estudar esse recurso? Com certeza! A tabela é importante para organizar, e olha só, para organizar e apresentar informações. Os dados são apresentados em linhas e colunas, possibilitando melhor leitura e interpretação. Olha só! Leitura e interpretação, a nossa disciplina de matemática. Que coisa importante, não é? Então, vamos lá para os exemplos. Observe na tabela a quantidade de espécies de animais vertebrados existentes no Brasil em 2014, dividindo por classe. Vamos lá! Os peixes, olha a quantidade, 4.508. Amfíbio, 973. Os répteis, 732. Aves, 1.982. E os mamíferos, 734. E olha só essa tabela. Linhas, olha só, e coluna. Vamos lá! Linhas e coluna. Tá certo? Vamos para lá. Vamos seguir em frente. Toda tabela deve conter um título e a fonte. Olha só! Mas você lembra do título da nossa primeira tabela? Vamos voltar. Quantidade de espécies de animais vertebrados existentes no Brasil, dividido por classe. 2014. 2014. Toda tabela deve ter, conter um título e uma fonte. O título, ele é utilizado para deixar clara a informação principal que se deseja transmitir. Já a fonte mostra a origem das informações e a data em que foram publicadas ou acessadas. E olha só, qual é o título da tabela que nós acabamos de ler? Vamos lá! Voltem! E vamos saber. Quantidade de espécies de animais vertebrados existentes no Brasil, divididos por classe. 2014. 2014. Esse é o tema. Qual é a fonte das informações? De onde essas informações foram tiradas? Do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e Fauna Brasileira. Essa é a resposta. Qual tipo de tabela é a chamada tabela de dupla entrada? Qual é um outro tipo que nós vamos estudar, na verdade? E essa tabela aqui é justamente essa. A tabela de dupla entrada. Vamos saber como fazer o uso dessa tabela? Como construir uma tabela assim? Então vamos lá. Usada para apresentar dois ou mais tipos de dados sobre o mesmo assunto. Olha só. Usada para apresentar dois ou mais tipos de dados sobre o mesmo assunto. Observe o exemplo a seguir. Produção anual de milho por estado da região sul do Brasil. 2014 e 2015. Aqui nós temos a tabela ou a coluna que representa os estados. E aqui o ano 2014 e 2015. Ok? Vamos lá. Média aritmética. O que é isso? Como fazê-la? Vamos lá. A média aritmética ou simplesmente média é uma medida que pode apresentar de maneira resumida um conjunto de dados. Observe o exemplo. A direção da escola de Mário fez um levantamento para determinar a quantidade de alunos matriculados no quinto ano em 2017. Observe as informações apresentadas na tabela. Olha só. A nossa tabela tem um tema. Alunos matriculados por turma do quinto ano na escola de Mário 2017. A turma. A turma. A turma A, B, C. E a quantidade de alunos. A turma A, 26. A turma B, 29. A turma C, 20. Para calcular a quantidade média de alunos matriculados nessa escola por turma do quinto ano, adicionamos a quantidade de todos os alunos de cada turma e dividimos o resultado pela quantidade de turma. Vamos lá. Total de alunos. 26 mais 29 mais 20, que é igual a 75. Quantas turmas eu tenho? Eu tenho 3 turmas. 75 dividido para 3 é igual a 25. Portanto, havia em média 25 alunos por turma do quinto ano nessa escola, em 2017. Para calcular a média aritmética de dois ou mais números, adicionamos esses números e dividimos o resultado pela quantidade de números adicionados. Aqui tem uma atividade que nos é proposta em nosso roteiro, mas iremos avançar para o conteúdo. Tudo bem? Gráficos. Olha só. Vimos tabela, vimos média aritmética e agora nós vamos ver gráficos. Vamos fazer uma leitura interpretativa e visual dos gráficos que estão sendo apresentados em nosso módulo. Assim como as tabelas, os gráficos também são usados para organizar e apresentar informações. Os tipos mais comuns são os gráficos de barra ou colunas, linhas e setores. Vamos lá para os gráficos de barra ou de coluna. Observe a seguir um gráfico de barra com informações sobre a exportação de automóveis no Brasil em 2011 a 2015. Exportação anual de automóveis no Brasil, 2011 a 2015. Assim, olha só a dica. Assim como as tabelas, os gráficos precisam de um título e de fonte. O título está aqui e vamos lá para a fonte. Olha aqui de onde foram tiradas as informações que estão aqui. Está certo? O gráfico de barra serve para comparar informações e é útil quando há uma grande quantidade de dados a serem organizados. Em alguns casos, para facilitar a leitura, os dados numéricos são colocados acima das colunas correspondentes, como o exemplo dado. Note que o gráfico de barra possui dois eixos. No caso apresentado, o eixo vertical indica a quantidade de automóveis exportados. E o eixo horizontal indica o ano em que isso ocorreu. Um, de acordo com o gráfico acima, vamos observar o gráfico, o título, exportação anual de automóveis no Brasil, 2011 a 2015. Aqui nós temos as quantidades e aqui nós temos, vamos lá, os anos, aqui embaixo. Está certo? Muito bem. E aqui em cima, as quantidades que estão aqui, tem quantidades padrão. 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil. Vamos lá. Note que no gráfico de barra possui dois eixos. No caso apresentado, o eixo vertical indica a quantidade de automóveis exportados. E o eixo horizontal indica o ano em que isso ocorreu. Olha só. De acordo com o gráfico acima, em que ano ocorreu, ocorreram as exportações de automóveis em maior quantidade, 2013, menor quantidade, 2014. É correto afirmar que a quantidade de automóveis exportados em 2014 é maior do que a metade da quantidade exportada em 2013? Justifique sua resposta. Então vamos lá para uma sugestão de resposta. Sim, pois dividimos a quantidade de automóveis exportados em 2013 por 2 e obteremos um valor menor, melhor do que a quantidade de automóveis importados em 2014. Agora vamos lá para o gráfico de linha. Ele é usado para representar a variação de uma grandeza em determinado período de tempo. Observe o exemplo. E aqui, mais uma vez, eu peço você, leia e observe com atenção. Analise a imagem para que você saiba diferenciar um gráfico de linha para um gráfico de coluna. Tá certo? Título, casos de HIV notificados no Brasil por ano de diagnóstico, 2013 a 2017. E olha só, a nossa saúde, olha que a dica, a nossa saúde é o bem mais precioso que temos na vida. E a prevenção de doenças é sempre o melhor remédio. Cuide-se sempre para ter boa saúde. Os dados apresentados no gráfico referem-se a quais anos, de 2013 a 2017. No gráfico, os casos de HIV aumentaram ou diminuíram no último ano em que, em relação ao ano anterior, diminuíram. E por fim, nós vamos estudar os gráficos de setores. Os gráficos de setores, eles são usados para representar a relação entre as partes e o todo. Geralmente, gráficos com essa característica apresentam os dados de forma em porcentagem. Observe o exemplo. E aqui nós vemos o gráfico, tem o título, não é? Composição da coleta seletiva de lixo no Brasil 2016. Aqui nós temos os dados em porcentagem. E a legenda, para cada um desses dados, nós temos uma legenda, uma cor, que indica a formação desse tipo de gráfico. Tá certo, meus queridos? É importante que você possa voltar ao conteúdo, tá certo? Ler o conteúdo estatística na íntegra para que você possa realizar as suas atividades. Vamos lá? Vamos fazer a leitura na íntegra desse tipo de gráfico para que a gente possa responder os questionamentos que estão sendo pedidos nessa questão. O gráfico de setores é usado para representar a relação entre as partes e o todo. Geralmente, gráficos com essa característica apresentam os dados em forma de porcentagem. Observe o exemplo ao lado. E olha só, nós temos aqui um título, composição da coleta seletiva de lixo no Brasil 2016. Nós temos aqui as cores que marcam esse gráfico. Os rejeitos se representaram nessa cor. Papel, papelão, plástico, vidro, metais, alumínio, embalagens longa vida e outros. Entre os materiais da tabela, que tipo é o mais recolhido na coleta seletiva? Rejeite, é o mais recolhido. Em sua opinião, que materiais recicláveis fazem parte da categoria outros? Fios, pneus, tecidos, esses podem fazer parte do material que tem o título de outros, ok? E agora nós vamos para a nossa atividade. Mas é importante, eu convido mais uma vez, voltem ao tema, tá bom? Estatística, leiam na íntegra, vão realizando as atividades a partir do que vocês estão lendo, tá certo? E quando chegar o momento de realizar a atividade, com certeza vocês terão êxito na feitura da mesma, ok? Essa foi a nossa aula de matemática, espero que vocês tenham gostado, espero também que possam realizar as atividades com alegria. Certamente terão êxito, se assim fizeram. Beijos e até a próxima, meus queridos!